Pensando em produzir marmitas saudáveis para vender, mas a insegurança toma conta de você porque você nunca fez um preparo saudável na vida e você acha que é difícil? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar o guia completo para você fazer marmita saudável, equilibrada e sem mistério. Olá, eu sou a nutricionista Camille Ferronato, especialista em alimentação e empreendedorismo saudável e criadora da maior comunidade de empreendedorismo saudável do Brasil através da formação Meu Negócio Saudável. Então se você quer aprender mais sobre alimentação saudável e como criar o seu negócio saudável, se inscreva aqui no meu canal e já ative o sininho para você receber as notificações que eu sempre que eu postar um vídeo novo aqui para você. Bom, então eu vou te mostrar que fazer uma marmita saudável está longe de ser um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. Eu vou te ensinar uma técnica que a partir dela você vai conseguir transformar qualquer receita tradicional em saudável e também vou te ensinar a escolher os alimentos verdadeiramente saudáveis. Então vamos lá, anota aí! Primeira dica que eu quero dar para você, para você realmente produzir preparos saudáveis é a seguinte. Primeira coisa, você precisa entender que uma marmita saudável, ela deve ser composta simplesmente por comida de verdade, alimentos vindos da terra, alimentos que não passaram por nenhum ou praticamente nenhum processo industrial, ou seja, alimentos in natura ou processados e evitando totalmente aqueles ultraprocessados, que como o próprio nome diz, passaram por muitos processos da indústria. Então, se possível, siga sempre a regra do desembrulhe menos e descasque mais. Ou seja, é necessário que nas suas preparações saudáveis tenha alimentos que você precise descascar, como por exemplo, verduras e legumes. Esses alimentos são imprescindíveis aí nas suas preparações saudáveis. Agora, quanto aos alimentos minimamente processados, como o próprio nome diz, passaram por mínimos processos da indústria, nós temos alguns exemplos, como arroz, feijão, macarrão, milho enlatado, extrato de tomate, algumas farinhas. Esses alimentos, eles passaram por mínimos processos da indústria. Por exemplo, o arroz foi descascado e foi embalado, assim como o feijão, o macarrão, ou apenas o alimento foi, ou passou por algum processo mínimo de cozimento, enfim, um mínimo processo. E para saber se ele realmente é um alimento minimamente processado, é um alimento que passou por pouquíssimos processos, vale a pena você sempre estar atento à lista de ingredientes desses alimentos. Então, segue a dica número 2. Não basta você apenas ter uma lista de ingredientes pequena, como as pessoas dizem por aí. Ah, se tem uma lista de ingredientes pequena, é um bom alimento. Não é bem assim. Seguinte, quando você for analisar uma lista de ingredientes, esteja atento aos ingredientes presentes nesse alimento. Porque a gente pode até ter uma lista grande, mas se for apenas de alimentos naturais, apenas de alimentos saudáveis, esse alimento vai ser saudável. Agora, se você tem uma lista de ingredientes pequena, mas essa lista é riquíssima em conservantes, acidulantes, os antes da vida que a gente costuma falar, esse alimento não será saudável. E aqui que entra a dica de número 3. Para você eliminar esses alimentos industrializados, principalmente os temperos industrializados. Nós temos diversos temperos industrializados, ricos em sódio, em gordura, em glutamato monossódico, em conservantes, em corantes, acidulantes, aromatizantes. Entendeu por que eu falei dos antes da vida? Exatamente isso. Então, evitando sempre colocar esses temperos industrializados que não vão trazer nenhum benefício para a sua saúde. Não vai deixar a sua preparação saudável. E posso dizer mais? É hora de você dizer adeus a esses temperos industrializados e optar por temperos como cebola, alho, cebolinha, salsinha, orégano, açafrão e diversos temperos naturais. E eu tenho certeza que a sua comida vai ficar ainda mais saborosa com esses temperos naturais. Então, se você tem dúvidas sobre algum tempero, se ele é saudável, se não é, se você pode utilizar, se você tem dúvidas sobre aqueles temperos que vêm em saquinhos, desidratados, deixa aqui nos comentários que eu venho aqui tirar essa dúvida para você. Ora, não basta você pensar apenas nos ingredientes utilizados nas suas receitas, mas também precisa pensar nas combinações e no equilíbrio entre os ingredientes. Por isso, a dica de número 4 para você aqui é que as suas marmitas precisam ter CPF. Hã? Como assim, Camille? CPF? Isso mesmo. Uma marmita equilibrada, ela contém CPF, ou seja, ela é uma marmita composta por alimentos fonte de carboidrato, proteínas e fibras. Então, o equilíbrio desses grupos alimentares vai fazer com que os preparos ofereçam saúde e qualidade de vida aos seus clientes, às pessoas que vão consumir. E claro, gente, eu estou falando aqui de uma marmita que não tem nenhuma restrição alimentar, sem utilizar nenhuma estratégia nutricional, como low carb, detox, enfim, aqui eu estou falando de uma marmita saudável de maneira geral. E esse tipo de marmita saudável com comida de verdade pode sim ajudar qualquer pessoa a emagrecer, a ganhar massa muscular, a prevenir, tratar doenças e muito mais. Então, a comida de verdade é o que vai tornar essas pessoas com mais saúde, com mais qualidade de vida. E a dica número 5, que resume tudo o que nós falamos aqui, e é a mais importante de todas, que vai te ajudar a transformar qualquer preparo em saudável, é a dica para você fazer substituições inteligentes de ingredientes, mantendo o sabor, mantendo a aparência, mantendo a textura de um preparo e ainda assim oferecer saúde. Então, o que você pode fazer para fazer essas substituições inteligentes? Quais substituições aqui que já vão realmente transformar as suas receitas? Primeiro, você pode trocar o óleo, o óleo de soja, o óleo de girassol por azeite de oliva. O azeite de oliva é a melhor fonte de gordura para você cozinhar. Os temperos industrializados, você troca por temperos naturais. Você vai trocar também os embutidos, como bacon, calabresa, por opções saudáveis, como utilizando carnes in natura. E claro, aqueles industrializados, cheios dos antes da vida, que você vai ler a lista de ingredientes, você vai trocar por aquele alimento que tem uma lista de ingredientes mais natural. Então, diversas outras mudanças também podem ser feitas. Essas são algumas ideias de substituições inteligentes. Porque fazendo, gente, simples substituições, você vai transformar completamente a qualidade nutricional das suas receitas. E como eu falei, mantendo o sabor. Afinal de contas, não, não vá pensando que comer saudável é ruim. Se não, eu teria que comer, como sempre, comida ruim e minha comida nunca seria saborosa. Gente, você vai vender muito sabor. E vai fazer muito sucesso com os seus clientes. Assim como as minhas alunas fazem sucesso com os clientes deles, você também vai oferecer preparos extremamente diferenciados. Com nomes diferentes, com sabor, com textura. Realmente vai atrair esses clientes, né? Vai fazer com que eles comam com os olhos. E pode ter certeza que esses preparos serão tão gostosos quanto aqueles tradicionais. Sem contar dos benefícios para a saúde. Quer ver? Eu vou deixar para você aqui um vídeo. Vou deixar aqui no card o vídeo de um estrogonofe saudável perfeito que eu fiz. Para você. É só você clicar aqui no card para você conferir essa receita. Gente, não tem quem não goste. E é realmente um estrogonofe que você pode consumir no dia a dia, que o seu cliente pode comer sem nenhum peso na consciência. E ainda favorecendo a saúde dessas pessoas. Então, são pequenas coisas que vão fazer a diferença na qualidade de vida de quem consome esses preparos. Ok? Então, chegamos ao fim aqui desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha entendido como é que você vai fazer uma marmita saudável. Tenha entendido que é simples, que não tem segredo e que você consegue sim. Mesmo que você nunca tenha feito um preparo saudável na vida. Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E deixe também para mim nos comentários se você gostaria de mais informações sobre alimentação saudável e também como você pode ganhar dinheiro e rentabilizar com esses preparos saudáveis trabalhando na cozinha da sua própria casa, construindo o seu próprio negócio. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.